Fala galera, Caio Camargo falando de varejo com vocês e o nosso papo é sobre essa repercussão de ir a um post sobre dar uma olhadinha, confere aí Pois é amigos, está saindo na internet essa semana um post aí, divulgado inclusive pela Veja São Paulo, também pelo site da Veja São Paulo Sobre o desabafo do vendedor sobre essa história, eu vou dar uma olhadinha aqui, todo mundo que trabalha no varejo conhece bem Vou dar uma olhada no que esse cara colocou nessa postagem Toda vez que você coloca o pé dentro de uma loja sem interesse de comprar nada, você está tirando a oportunidade de uma mãe e um pai de família de ganhar o seu pão No meu caso, o pai de uma cachorra terrível Ele explica que o sistema de organização dos vendedores é rotativo, ou seja, assim que atende o cliente, o vendedor pede a vez e volta para o final da fila, óbvio O sistema de rotatividade dos vendedores Esse usuário do Twitter, ele ainda coloca algumas questões aqui, defende algumas frases e ele coloca algumas críticas sobre isso Tipo, estou se olhando, ele fala assim, não quer comprar, olha na vitrine É bom saber que tem, você não vai comprar porque tem que fuçar Estou pesquisando, o lugar de pesquisa se chama Google, poube seu tempo e compare os preços rapidamente Bom, é triste o fato desse post, ele está repercutindo muito forte no Twitter Assim, duas coisas que eu acho que eu costumo falar muito em palestra, eu queria lembrar dentro dessa conversa Primeiro, né? Essa história do dar uma olhadinha, pessoal Todo mundo que entra num ponto de venda tem intenção de compra Não existe quem entra numa loja com vontade apenas de dar uma olhadinha Se você gosta de uma marca, você entra para ver se existe alguma oportunidade daquela marca para você nesse dia Se você não tem interesse por aquela marca, você não entra na loja Eu acho que a partir do momento que a pessoa cruza o momento da entrada, passou da vitrine e entrou para a loja Existe um mínimo interesse de consumir algo daquela marca Então assim, o vendedor tem que estar trabalhando para isso A gente não pode mais ter aquela história que eu defendo bastante em artigos e tudo mais O vendedor pibolim, que fica esperando o consumidor entrar para comprar com ele e acabou a história, né? Então a gente tem que mudar um pouquinho esse tipo de atitude do vendedor Tem que começar a entender um pouquinho melhor esse cenário de aproveitar essas oportunidades, tá? E que não existe frase mágica, nem todo consumidor vai comprar direto do cara Você tem que realmente entender o que de fato aquele consumidor gosta da tua marca Por que ele entrou na loja É a curiosidade de um produto que ele viu na propaganda e quer saber se o produto é bom ou bom Se ele quer saber se o produto é bom e estiver num preço bom, ele vai acabar comprando, certo? Se tiver uma boa qualidade de custo benefício, ele vai acabar adquirindo Não, é que eu gosto da marca e vim buscar uma oferta Se tem uma oferta, alguma coisa hoje em boa promoção Então trabalha essa promoção, que promoção você tem para oferecer para esse cliente, né? Então assim, as questões estão aí postando O que a gente não pode, olhando a questão aqui desse posto Um pouquinho mais macro, extremamente mal educado esse posto Mas assim, essa postura do vendedor Eu acho que isso a gente tem que combater um pouquinho Desse entendimento do cliente, entendimento do consumidor Não em cima só da questão do dar uma olhadinha Ou a questão do rodízio de vendedores Mas como é que eu compreendo o cliente que entra no meu ponto de venda, tá? Esse é um ponto de vista que eu queria deixar claro para vocês Eu acho que a gente tem, no varejo de hoje A gente está aprendendo muito em vendas Por conta dessa produtividade Por conta desse tipo de pensamento construído Como nesse post que, infelizmente, aqui Ele reflete a realidade de boa parte dos vendedores que a gente tem em loja A gente tem bons vendedores de loja, é fato Mas, infelizmente, ainda na hora de contratar, de prechopado Existem aí as maçãs que não estão muito boas Eu acho que o dono do negócio, o varejista Tem que ser atento a essas maçãs que não estão boas Retirá-las rapidamente da sua loja Para não prejudicar, inclusive, a sua marca É isso aí Eu espero que esse recado tenha sido bacana para vocês E fiquem até a próxima Eu espero que esse recado tenha sido bacana para vocês Eu espero que esse recado tenha sido bacana para vocês